Opa, eu sou o Rodrigo Munez e estou inaugurando esse canal para ajudar você que está realizando a transição da sua carreira para uma posição de gestão e está com dificuldades de realizar entregas com o mesmo valor que você realizava na sua posição anterior. Eu falo isso porque há 12 anos atrás, quando eu fiz minha transição, eu sofri demais com isso. Na posição anterior, eu realizava entregas que realmente impactavam o negócio da minha empresa, que geravam valor para a minha empresa. E quando eu assumi o meu primeiro cargo de gestão, eu não conseguia fazer esse mesmo tipo de entrega. E me sentia pressionado. Além de me sentir pressionado, é fundamental que a gente gere valor para continuar crescendo nessa nova posição que nos foi desafiada. Fechado? Então o que eu vou fazer aqui é te passar dicas e sacadas, que se você levar essas dicas e sacadas para o seu dia a dia, você vai ter uma transição mais suave, você vai conseguir se adaptar melhor e melhor ainda. Você vai realizar entregas de valor, o que vai permitir que você continue crescendo nessa nova posição, nesse novo desafio. Ok? Então como é que vai funcionar? Eu vou ter duas interações semanais com você. Uma, as segundas-feiras, onde eu vou publicar um vídeo com uma sacada, uma dica, que você vai ter que levar para o seu dia a dia e vai ter que aplicar ela. Ok? E uma interação todas as quintas-feiras, onde eu vou estar disponível no webinário online, ao vivo com você. Qual é o objetivo dessa proposta? Ao invés de gerar um vídeo aprofundando uma sacada ou uma dica na segunda-feira, porque isso poderia gerar um vídeo muito extenso, chato, e de repente não fosse atender toda a sua necessidade ou tirar suas dúvidas, eu vou fazer um vídeo curto, ok? Só que na quinta eu vou estar disponível para te ajudar. Eu acho que dessa forma, você me manda suas dúvidas, eu posso responder e esclarecer suas dúvidas, eu acho que dessa forma eu vou conseguir atingir melhor o meu objetivo, que é gerar transformação em você. Fechado? Então segunda-feira um vídeo com uma dica, uma sacada, quinta-feira um webinário, para tirar suas dúvidas sobre o vídeo de segunda, nós vamos fazer essa troca ao vivo. Agora é o seguinte, se você gostou dessa proposta, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, assine esse canal ou curta a página do Facebook, eu não sei exatamente aonde você está vendo esse vídeo, se é no nosso Facebook ou se é no YouTube, mas assina o canal ou curta a página do Facebook, porque isso mostra para mim que eu estou no caminho certo, mostra que está fazendo sentido, essas dicas, essas sacadas, que esse canal faz sentido, ok? Segundo, eu vou pedir que você deixe um comentário aqui embaixo. É importante eu saber qual a sua opinião, você gostou, não gostou, qual a sua maior dificuldade. Esse tipo de feedback é fundamental para que eu possa direcionar o conteúdo desse canal de forma que atinja melhor a sua necessidade. Fechado? Então é isso aí, até segunda-feira, até o próximo vídeo.